Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sou Gilberto Braga, eu sou celebrante de casamentos, ecumênicos, mestre de cerimônias, enfim, e gostaria de dizer essa mensagem para você, primeiramente para os casais, noivo e noivo que já estão casados, Deus, você ganhou um presente de Deus e conquistou alguém, através do amor, então não deixe esse amor ser uma nuvem passageira, não permita que nada nem ninguém venha tirar esse sentimento do seu coração, você conquistou ele, você conquistou ela, e quando casar, cuide um do outro, cuide com amor, com fidelidade, com sinceridade, com cuidado, quem escolheu caminhar com você, escolheu caminhar por amor, portanto não permita que venha a discordância, os ciúmes, ciúmes é terrível, a frieza, a rotina, nada disso acrescenta num casamento, numa relação a dois, família é projeto do homem, é projeto da mulher, é projeto de Deus, portanto não jogue fora um presente que Deus te deu, cuide seu marido, cuide da sua esposa, cuide da sua noiva, cuide do seu noivo, e você será muito feliz no seu casamento com a sua família, e nada nem ninguém, poderá separar aquilo que o amor e Deus uniu, seja feliz no teu casamento, seja feliz na tua família, e você verá que valeu a pena esperar para amar e ser amado, é a mensagem do celebrante de casamento Gilberto Braga, amor, família e casamento, um trio que não pode ser separado, cuide do seu casamento, cuide da sua família, cuide da sua esposa, dos seus filhos, do seu esposo, e seja feliz no teu casamento, mensagem do celebrante de casamentos Gilberto Braga.